Nós, jornalistas brasileiros, somos contra as fake news. A liberdade de expressão não é uma carta branca para espalhar mentiras. Não dá a ninguém o direito de ser preconceituoso, racista, machista, homofóbico, transfóbico ou de destilar ódio contra a região Nordeste. As fábricas de informações falsas fraudam o processo eleitoral e se tornaram uma ameaça à democracia. Por isso, apoiamos o esforço do TSE para coibir a interferência criminosa das fake news nas eleições. A interferência do Poder Judiciário sobre o trabalho da imprensa é um risco. Mas sabemos que há uma enorme diferença entre o trabalho de jornalismo e a divulgação deliberada de mentiras. Cobramos das grandes plataformas digitais o maior empenho no combate às fake news para termos eleições limpas, livres e seguras. Independentemente de quem vencer a eleição, seguiremos vigilantes, fazendo jornalismo e denunciando todo e qualquer problema. Mas, às vésperas do segundo turno, não podemos nos omitir. É preciso derrotar Bolsonaro nas urnas. O jornalismo é um dos pilares da democracia. E para que haja democracia, defendemos o voto para Lula e Albuquerque.